Juvenil, a linda rosa, juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar E um dia vem a bruxa lá, muito lá, muito lá E um dia vem a bruxa lá, muito lá Que adormeceu a rosa sim, bem assim, bem assim Adormeceu a rosa sim, bem assim E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor, ao redor E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr E um dia vem um belo rei, belo rei, belo rei E um dia vem um belo rei, belo rei Que despertou a rosa sim, bem assim, bem assim Que despertou a rosa sim, bem assim E os dois puseram-se a dançar A dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar A dançar E batam palmas para o rei Para o rei, para o rei E batam palmas para o rei Para o rei Legenda por Sônia Ruberti